E no Grêmio, uma dupla estrangeira tá prontinha pra 2023. Ele é uruguai. Recentemente estava no Nacional, escolhido o melhor jogador do campeonato local de 2022. Vocês sabem de quem tô falando, né? Luizito Sua... Opa, pera! Felipe Carbagio? Boa tarde, muito agradeço. De nada, Carbagio. O volante uruguaio foi apresentado ao Grêmio ainda no ano passado. Reforço pra vestir a camisa 8-tricolor e ser mais uma opção do Renato no meio-campo gremiço. Quando concedeu a primeira entrevista coletiva, Carbagio ainda não tinha certeza se jogaria com o amigo Luiz Soares. Não demorou muito tempo pra que esse reencontro entre os dois acontecesse. Apesar de não ser uma contratação tão badalada quanto a do conterrâneo, Carbagio chega com o status de ser um jogador importante pra essa temporada. Com a proteção e os cuidados do próprio Soares. Criação que até agora vem dando certo, tá? Carbagio e Soares jogaram juntos no Nacional do Uruguai no ano passado. Foram 13 partidas na dupla e conquistaram o título do campeonato uruguai. Foi um período suficiente pra Luizito ver as qualidades do filho. Dentro da cancha todo mundo sabe o que é o melhor jogador do futebol uruguai dos últimos anos. Ele vai demonstrar, porque estou seguro que vai demonstrar. Carbagio, aos 26 anos, chega no melhor momento da carreira. Em 2022 foram 44 jogos, 8 gols e 3 assistências. E esteve na pré-lista do Uruguai pra Copa do Mundo no Catar. Eu vou dar tudo o melhor de mim para contribuir ao equipe, para colocar o gremio onde se merece estar, no mais alto. Se de fato a primeira impressão é a que fica, nessa Carbagio deu uma resposta bem positiva. Com um bonito gol durante o jogo treino contra o Concórdia de Santa Catarina. Estou com muitas ganhas de jogar com esta hinchada, de poder ver o grande que é. Então, bom, estou ansioso por isso. Agora já sabem, né, torcedores? Quando a gente falar de um uruguaio que estava no Nacional, chegou pra essa temporada do Grêmio, nem sempre será sobre o Soares. Também tem espaço pra Felipe Carbagio.